O que que aconteceu? Pega o tripé pra mim, Elixuxa, pega ali, pega ali. Eu vou fazer um teatro pra você aqui agora, perto de escola. Aqui, ó, o tripé, o tripé. Esse tripézinho aqui mesmo. Acabou que ficava na esquina. Acabou que ficava na esquina, sim. Parava um carro, batia na janela. Só tem um dinheirinho aí pra me dar. Ah, eu sou deficiente, eu tenho problema nas pernas. Aí. Chegava no outro carro. Só tem um dinheirinho aí, eu sou deficiente, tenho problema nas pernas. Os carros saiam, ele largava o negócio e saía caminhando. Tu acredita? Rapaz, o povo viu. Pegar a muleta. Quer saber o que aconteceu? Roda a imagem aí. Roda a imagem aí. O se vergonha... Não, 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 volta, 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 volta. Não, a imagem do se vergonha lá, que tomou um cacete, que tava pedindo dinheiro e não era deficiente nenhum. A população fez milagre, rapaz. A população fez milagre. Deram-lhe uma camassada de pau, mas deram uma surra. Mas deram uma surra. Olha ele correndo lá. Enche a tela. O pessoal lá, olha lá, olha lá. Ele com a muleta, olha ele com a muleta. Aí o pessoal tinha visto, ó. O pessoal tinha visto que ele não anda mancando. Olha o que vai acontecer, ó. Tomaram a muleta dele lá atrás do carro. Olha lá, olha lá. Tomaram a muleta. Olha lá. Eita, pum. Tomou uma. Tomou outra. Corre. Olha o milagre acontecendo. Aleluia. Aleluia. Olha lá, olha lá. Olha lá. Corre, filho. Olha lá o milagre. Eita, nós, hein, bicho. Oh, meu Deus do céu, hein, diretor. O mundo tá perdido, hein. O mundo tá perdido. Vamos seguindo com a nossa Sociedade Alerta.